Meus companheiros e companheiras de Xorroxó, me dirijo a cada um de vocês para pedir o seu apoio a Nilcinho, candidato a vereador. Ele tem o número 13 mil. Nilcinho, que é um defensor de Xorroxó. Nilcinho, que sempre trabalhou nas comunidades, levando água, atendendo a população. Nilcinho, que sempre defendeu os interesses da cidade de Xorroxó. Por isso, nessa eleição, vamos votar 13 mil. 13 mil é o número de Nilcinho. O prefeito é Badir, aí é 5-5.